Bom falar com vocês, tem uma palavra para esse final de dia aí, que eu queria deixar com você, um recado assim, uma coisa que me tocou e eu queria deixar com cada pessoa que me segue nas redes sociais, eu não queria dormir sem te passar essa palavra aqui não. Então, que bom que você está entrando aí, já temos uma galerinha entrando e eu quero deixar um recado de final de noite para você, um recado bem interessante, um recado que eu acho que pode ser bem determinante para acalmar teu coração, mas também para te posicionar em relação a esse momento, então eu queria muito que você prestasse atenção no texto que eu vou ler daqui a pouco, eu vou ler um texto bíblico com você e quero deixar um recadinho, não é uma live demorada, é uma live curta e aí só depois de meia noite eu vou estar no encontro lá na vigília que eu vou participar. Mas eu queria, nesse espaço aqui, deixar um recado bem interessante para cada um de vocês que está aqui. Então, preste atenção nesse texto bíblico que eu vou ler em Jeremias capítulo 29, versículo 11 a 13, se você quiser abrir a Bíblia eu espero um pouquinho, Jeremias capítulo 29, versículo 11 até o versículo 13. Abre a sua Bíblia aí, porque eu quero deixar essa palavra inspiradora, uma palavra profética, hoje a gente declarou que era o dia da verdade, né? O dia da verdade e deixa eu escrever aqui qual é a live, é palavra da verdade, palavra da verdade, eu vou publicar aqui, já estou colocando aqui, estou fixando aqui. Isso, fixei, pronto. Então, Jeremias 29, versículo 11, a gente lê algo muito interessante. Jeremias 29, versículo 11, a gente lê assim. Olha que interessante. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes descausar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o vosso coração. Veja você que no versículo 11 a gente tem uma afirmação. Eu sou Deus que conheço os planos que tenho para você. Primeira palavra que eu queria te dizer é que epidemia nenhuma rouba plano de Deus. Eu queria te dizer que problema nenhum no mundo rouba plano de Deus. Deus tem um plano na tua vida. Deus tem um plano na tua vida. Ninguém rouba os planos de Deus na tua vida. Deus tem planos sinceros, planos poderosos, planos lindos, planos grandiosos sobre a vida de todas as pessoas. Deus não tem favoritos. A gente que decide ser favorito de Deus. A gente que decide entrar debaixo da mão abençoadora do Senhor para viver o milagre dele. Então ele começa dizendo, porque eu sou, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de lhes dar esperança e um futuro. Opa! Planos de lhes dar esperança e um futuro. Nós estamos vivendo uma crise, não estamos? Então a palavra que eu estou querendo deixar hoje para você já começa a se delinear. Deus está dizendo, ei, eu tenho para você um futuro. Ou seja, eu tenho para você um pós-crise. Eu tenho para você um durante a crise e eu tenho para você um pós-crise. Eu tenho um alvo na sua vida. Isso tudo que está acontecendo, se você fizer a leitura adequada, se você fizer o engajamento suficiente em tudo que eu estou falando, você vai perceber para onde eu quero te levar. E aí, Deus vai dizer uma coisa muito forte aqui. Ele vai dizer assim, então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês vão sair desse momento, vocês vão me buscar de um jeito que vocês não tinham, de um jeito que vocês não me amavam. Vocês vão me ouvir de um jeito que vocês não me ouviam. E eu vou fazer alguma coisa. E ele diz no versículo 13, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o vosso coração. Pastor, por que você está dizendo isso hoje? Eu estou dizendo isso hoje. Voltou, né? Voltou. Eu estou dizendo isso hoje porque a gente não pode se enganar. Tem uma situação instalada no mundo que a gente não sabe quanto tempo vai levar para se resolver. Nós não sabemos. Na época em que isso aqui foi dito, o povo estava na Babilônia. Eles estavam presos na Babilônia. E aí o que aconteceu? O profeta tinha dito que eles iam ficar lá 70 anos. Mas aí eles com 2, 4 anos lá, isso aqui acontece mais ou menos esse texto, quando eles estão 4 anos lá na Babilônia. Eles estão falando, e aí, quando é que a gente volta para a nossa terra? Quando é que a gente vai voltar para casa? Quando que nós vamos sair do exílio babilônico? Quando que vai fluir tudo que Deus planejou para a gente? E aí uma pessoa diz assim, Anani, um profeta de aluguel. Olha, vocês já estão quase voltando. Mentira. Mentira. O profeta estava declarando uma coisa fraudulenta. Ele estava falando que as pessoas... Eu peço a Deus que isso se conclua logo. Mas não está garantido... Ok, né gente? Está ruim, né? Então, queridos, nós não sabemos. Puxa. Eu não quero ser Anani. Eu não quero falar mentira. Olha, semana que vem tudo volta ao normal. Não. Eu espero que volte. Eu espero que volte. Mas pode demorar mais tempo. Pode demorar um mês? Pode. Pode demorar mais? Pode. E aí, gente? O que nós vamos fazer nesse período? Esta é a pergunta. Esta é a questão. O que nós vamos desempenhar nesse momento? Este é o momento em que nós precisamos nos apegar a esta promessa. Vocês estão me ouvindo? Hoje o Instagram não está legal. Vocês estão me ouvindo? Tem alguém me ouvindo aí? Estão me ouvindo? Sim, né? Beleza. Então, o que eu estou querendo dizer é... A promessa é... Deus tem um plano para cada um de nós. O plano é muito melhor do que qualquer plano que a gente tenha. Agora, tem um detalhe. Nós vamos ter que buscar o Senhor de todo o coração. E nós precisamos confiar que independente do prazo, Deus está no controle. Não defina. Minha palavra nesse final de noite é... Não defina um prazo final para essa luta. Não defina um prazo final para essa situação que nós estamos vivendo. Você não vai conseguir definir. Você não vai conseguir chegar e falar... Olha, só aceite isso até semana que vem. Não existe isso. Nós vamos ter que agora buscar uma saída para a nossa vida. Buscar uma saída para pagar nossas contas. Buscar uma saída para ajudar as pessoas. Buscar uma saída para ajudar os idosos da nossa família. Dentro de uma realidade que nós estamos, em que nós não sabemos o prazo. Mas Deus tem provisão para esse período. E Deus tem, como diz Jeremias, capítulo 29, versículo 11 a 13. Deus tem um plano. Planos de fazê-los prosperar. E não de lhes causar dano. Nós não vamos ficar decepcionados com Deus porque o prazo está sendo ampliado. Nós não vamos nos decepcionar com Deus porque o prazo está sendo além do que a gente imaginava. Ou além do que o nosso dinheiro parecia suportar. Não podemos agir como crianças nesse momento. Esse é o momento, se tiver que vender uma bicicleta, tiver que vender um carro, tiver que vender alguma coisa, venda. Depois compra de novo. Se você tiver que vender uma mercadoria num preço mais barato para poder, de alguma maneira, fazer um caixa, faça. Esse é o momento que você tem que agir para viver esse momento. Porque você não é uma pessoa que está focada no momento. Você tem uma suficiência para o momento. Mas você está de olho que Deus disse, eu tenho um projeto pós-crise para você. Eu tenho uma realização pós-crise. Eu tenho uma vitória. Eu tenho um projeto. Eu tenho uma empresa. Eu tenho uma parceria. Eu tenho uma nova forma de ganhar dinheiro. Eu tenho um ministério novo para você. Eu tenho uma nova dimensão para o ministério que você já faz. Queridos, Deus está sendo muito claro. Eu vou ler de novo esse versículo maravilhoso. Olha o que diz. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. O compromisso de Deus é com a esperança e com o futuro. Agora, se você perde a esperança, você não leva o futuro. Porque Deus está apresentando duas coisas. Esperança e futuro. Quem não tem esperança não vai ter o futuro. Porque é a esperança que faz você trabalhar pelo futuro. É a esperança que faz você se reinventar para o futuro. É a esperança que faz você pensar em novos projetos para a sua família. É a esperança que faz você tratar da sua mulher de uma maneira melhor. É a esperança que faz você tratar o seu marido de uma forma melhor. É a esperança que faz você pedir perdão ao seu filho. Pedir perdão ao seu pai. É a esperança que faz você realinhar a vida. Nós precisamos ter a esperança para o seu futuro. Deus está prometendo. Olha, eu tenho um futuro glorioso. Que envolve esperança e que envolve o futuro. Então, eu queria concluir o meu recado nesta noite. Porque eu vou entrar numa live só, meia-noite, numa vigília. Mas eu queria dizer para você. Por favor, pegue Jeremias 29, de 11 a 13. Leia, decore, recite. Escreva nas paredes. Marque no seu computador. Você precisa confiar. Você precisa crer. Você precisa entender que tudo que nós estamos vivendo é Deus balançando a gente para falar Ei, você vai se satisfazer com o que você já tem ou você vai acreditar que eu tenho um novo para você? Eu não estou falando de riqueza, não. Eu não estou falando de um novo, de você ter um carro novo, não. Eu estou falando de viver o novo de Deus. O que vai vir junto, eu não sei. O que Deus vai colocar na tua mão, eu não sei. Pode ser um carro, pode ser um apartamento, pode ser um emprego, pode ser um ministério, pode. Pode não ser nada disso, pode ser paz. Pode ser você viver mais em paz, porque você estava correndo para caramba, trabalhando demais, não estava tendo tempo para você, não caminhava, não fazia nada que prestava, comia porcaria pela rua, não se alimentava bem e Deus te botou dentro de casa. Aí você está comendo legume, comendo fruta, aí você está vendo que dá para organizar os horários, você está vendo que dá para encontrar com o filho e com a esposa, você está vendo que a vida, ela não acaba porque você deu mais tempo para você e para a família. Por favor, querido, por favor, em nome de Jesus, nós vamos agora levantar um clamor aqui, uma oração de esperança, de fé, de comunhão com Deus, de alegria. E eu queria orar com você. Santo, eterno, grandioso, poderoso Deus, a ti nós endereçamos o nosso coração agora. Nós queremos entrar nos atos do Senhor. Nós queremos olhar para os teus olhos, ver a tua face, sentir a tua presença, nos comunicar com o Senhor, porque a quem temos, se não o Senhor? Fora de ti, o que podemos esperar? Mas em ti podemos esperar todas as coisas. Por isso o apóstolo Paulo dizia, posso todas as coisas, naquele que me fortalece. Senhor, Paulo não estava dizendo que ele podia ficar milionário, rico, porque o Senhor o fortaleceu. Ele estava dizendo que ele podia ter escassez ou abundância, frio ou coberta, prisão ou liberdade. Independente do que fosse, ele poderia viver todas as coisas, naquele que o fortalecia. Pai amado, fortalece essa gente que ora comigo agora. Coloca o teu poder sobre essa gente que se manifesta comigo agora. Deus, que cada pessoa que está tendo acesso a essa live, possa compreender os teus propósitos, o teu amor, o teu poder, e possa ser desafiado a viver o novo de Deus, uma resposta em Deus, um caminho com Deus. O novo de Deus chegou. E nós não vamos viver abatidos, frustrados, decepcionados, pessimistas. Não! Esse tempo de crise mundial é um tempo de grande avanço da igreja. Esse tempo de crise mundial é um tempo de grande avanço dos nossos corações. Esse tempo de crise mundial é um tempo de milagres. E é no nome de Jesus que eu declaro isso sobre cada pessoa que está comigo agora nessa live. É sobre cada pessoa e sobre suas famílias. E sobre toda a nossa igreja para essa atitude, sobre cada igreja que está orando comigo agora. Deus, manda um avivamento sobre a igreja brasileira. Manda do teu poder. Protege as autoridades. Protege o presidente. Blinda de todo o mal. Hoje foi um dia que o teu povo orou como nunca. O Brasil será diferente. O novo de Deus vai tomar cada canto da nação. Nós acreditamos no milagre. Nós acreditamos numa poderosa manifestação do céu. Num derramar. Aquilo que estava preso vai ser liberado sobre o povo. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Meus queridos, que vão falar com vocês. Que Deus os abençoe. Eu queria dar esse recado de final de noite. E nós estamos juntos. Amanhã eu tenho live. 11 horas da manhã uma live pela MK. Depois eu tenho... Não, desculpa. É, 11 horas da MK. 17 horas eu vou ter uma live com a doutora Bárbara, uma especialista em saúde, estética. Pô, um negócio maravilhoso. A Bárbara é fera demais. Nós vamos conversar bastante. E às 22 horas eu tenho amanhã uma live com a nossa ministra de Direitos Humanos, da mulher, da cidadania lá, que é a nossa querida Damares. Então amanhã vai ser um dia muito cheio pra mim aqui. Tem muita coisa acontecendo. E você pode me acompanhar. 11 horas, 17 e 22 horas. Um beijo grande. Que Deus te abençoe. Se você puder dar um print agora aí, você me marca no seu...